Porque quando você começa a falar de amor para tentar combater o calvinismo, automaticamente eles começam a falar coisas sem sentido, como por exemplo, não, mas você está tentando reduzir Deus à sua humanidade. Esse amor que você pensa não é o amor de Deus, é um amor carnal, é um amor mundano. E é por isso que eu vou falar de amor, não o amor que eu acho, não o amor que eu sinto, eu vou falar do amor que a Bíblia me apresenta. E o amor que a Bíblia me apresenta é um amor que não busca os seus próprios interesses. É isso que a Bíblia diz especificamente, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então Deus jamais, jamais criaria pessoas, predestinaria pessoas para o inferno. Porque por mais que eles tentem suavizar essa informação, tentar deixar de uma forma mais bonita, as implicações lógicas daquilo que eles defendem é essa. Sempre vai ter em algum momento, no meio da discussão, uma hora em que eles vão citar Romanos 9 e dizer, não, o vaso não pode reclamar com o olheiro, porque Deus faz da mesma massa um vaso para honra, outro para desonra. E fazer vaso para desonra na cabeça deles é que Deus cria pessoas más. Inclusive, eles creem que Deus criou o diabo com a função de que ele fosse realmente o diabo. Alguns deles afirmam que a própria queda de Adão foi não apenas permitida por Deus, não apenas prevista por Deus, mas decretada. E aí você chega à conclusão de que então Deus é o autor do pecado. Deus é o criador do pecado. Eles dizem, não, Deus faz isso de tal forma que ele não é responsável pelo pecado. Aí você pergunta, o que é essa tal forma? E aí eles dizem, isso é mistério. Isso nós vamos descobrir quando estivermos no céu. Mas deixa eu ficar na parte aqui do amor, né, para a gente não conversar sobre muitas coisas. Eu pretendo gravar outros vídeos acerca desse assunto. Por que é impossível Deus ser amor e ao mesmo tempo ser calvinista? Porque o Deus de Calvino e os calvinistas vão dizer que eu estou mentindo, eles vão dizer que eu estou criando um espantalho. Não, isso não é calvinismo. Isso aí é hipercalvinismo. Só que se o que eu vou falar agora é hipercalvinismo, então Calvino, ele não era calvinista. Calvino era hipercalvinista, porque isso é exatamente o que Calvino defendia. Que Deus não criou os homens da mesma forma. Antes, cria uns para a salvação e outros para a perdição eterna. E esses homens que são chamados por eles de os réprobros, eles foram criados por Deus para estarem na condição que eles estão e a única chance que eles teriam para sair dessa condição seria crer em Jesus. Mas eles não vão crer em Jesus não porque eles não querem. Eles não vão crer em Jesus porque Deus não quer que eles queiram. Deus não vai agir graciosamente para com eles. Deus não vai convencê-los. Deus não vai dar a eles o arrependimento. Por quê? Porque Deus não quer que eles se convertam. Deus planejou que eles fossem condenados. Onde é que tem amor nisso? Aí eles vão dizer, não, o amor de Deus é para com os eleitos. É para com aqueles que Ele quer salvar. Tudo bem. Vamos ver se isso se encaixa com o padrão de amor que a Bíblia nos apresenta. Um amor que não busca os seus próprios interesses. Você pergunta para um calvinista, por que é que Deus, podendo salvar a todos, se negaria a salvar o maior grupo? Por que Ele salvaria apenas alguns? Por que Ele seria como um homem que tem espaço para 100 pessoas num barco e Ele vê 100 pessoas morrendo afogadas? E Ele decide, não, eu só vou salvar 10. Eu quero que os outros 90 se afoguem. Esse homem seria considerado como alguém cheio de amor? Só porque Ele decidiu salvar 10? Mas e os 90 que Ele deixou para perecer? Quer dizer que o ato dEle salvar 10 faz dEle um homem amoroso? Enquanto o ato dEle deixar 90 para morrer não faz um Deus cruel? E aí você pergunta, por que é que Ele faria isso? Por que é que Ele predestinaria uma pessoa para viver no pecado e depois viver a eternidade inteira queimando no lago de fogo? E eles dizem, pelo beneplácito da sua vontade, para a sua própria glória. Não existe outra definição para alguém que está buscando os seus próprios interesses. Fazer isso, levar milhares e milhares de pessoas a uma eternidade de dor e sofrimento apenas pelo beneplácito da sua vontade, apenas porque Deus quer, apenas para manifestar a sua glória, se isso não é buscar os seus próprios interesses, o que é isto? E aí eles vão dizer, não, isso daí, esse amor que você está falando é um amor humano. Não, 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 não. É o contrário. O amor que a Bíblia nos apresenta é totalmente mais elevado do que o amor humano. E quando eu digo que Deus não pode fazer o que eles dizem que Deus fez e faz, e ao mesmo tempo ser amor, é porque isso que o Deus deles faz é buscar o próprio interesse. Porque se esse Deus estivesse buscando o interesse dos outros, como a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, esse Deus salvaria todos. E é justamente o que a palavra de Deus nos aponta, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus deseja que todos os homens se salvem. E aí a pergunta surge, poxa, mas se Deus deseja, por que Ele não faz o desejo dEle acontecer? É porque Deus, em sua soberania, decidiu respeitar a escolha dos homens. Eles pensam que o livre-arbítrio do homem anula a soberania de Deus, mas na verdade eles é que estão anulando a soberania de Deus. Porque eles querem que Deus seja soberano do jeito deles. Mas e se Deus quiser ser soberano do seu jeito? Tanto calvinistas como arminianos acreditam na soberania de Deus. A diferença está em como Deus vai aplicar essa soberania. Então, porque o homem está rejeitando o amor de Deus, está rejeitando a salvação que Deus oferece, Deus não está sendo menos soberano do que Ele é. Por que não? Porque o ato do homem poder rejeitá-lo foi uma decisão de Deus. Deus decidiu que o homem teria liberdade. Então, a liberdade humana não é uma anulação da soberania de Deus. É a própria soberania de Deus. Porque Deus é tão soberano, tão soberano, que Ele faz o que Ele quiser. E se Ele quiser criar um ser com livre-arbítrio, Ele cria e não vai ser calvinista que vai dizer para Ele que Ele não vai fazer isso. Então, no final das contas, são eles que estão tentando tirar a soberania de Deus. Dizendo que Deus pode fazer tudo, menos criar um ser com livre-arbítrio. Então, Deus não é tão soberano assim, de acordo com a teologia dos calvinistas. Ok? Agora, eu creio que Deus é soberano, mas que Deus também é amor. E o amor que a Bíblia apresenta. Não estou falando de um amor da minha perspectiva, de uma perspectiva humana, como eles criam esse espantalho. Eu estou falando do amor que a Bíblia me apresenta. E a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Não. Esse amor jamais criaria pessoas que nunca iriam se arrepender, porque Deus não quer que se arrependam, para depois passar uma eternidade no lago de fogo, só porque Ele quis. Só para manifestar a sua glória, o beneplasto da sua vontade. Só de repetir isso, me embrulha o estômago, e eu estou a ponto de vomitar o que eu almocei hoje. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não consigo falar sobre essa teologia por muito tempo, sem ficar profundamente enjoado. Eu peço a você, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque novos vídeos como esse estarão disponíveis em breve. Eu posto vídeo no canal todos os dias, então você não pode ficar de fora. Ative o sininho para o YouTube poder te avisar quando eu postar um vídeo novo. Concorda com o que eu falei? Não concorda? Deixe aqui embaixo os seus comentários, eu vou tentar responder, e quem sabe você me ajude a pensar um pouco mais, e formular melhores argumentos, e aplicar num próximo vídeo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.